Miniratinho, ganhei uma... Tá ali, Miniratinho, tá... Borra, mano, borra, mano, foi legal. Nível 10, nego. Há de assim, há de assim. Eu fui pro nível 18, vamos lá, Miniratinho. É agora, é agora que eu te mato. Quero jogar aí. Vai querer. Brincadeira, vai, pode jogar assim. Nossa. Não, pode jogar aí, nego. Vem cá, vamos fazer time. O que eu quero fazer time? O número da sala é 71338. Entra aí, minha querida. Tem que ser amiga da enxí? Você é menina? Não. Não, cara, eu odeio. Porra, Miniratinho, deixa eu nem falar com a menina e se deixa. Eu sou menina, cara, é nego. Nenê, nego. Galerinha do YouTube, já chegou mais um jogador aí pra jogar com nós. Vai entrar na salinha dos... Pessoal aqui. Pessoal aqui. Qual é a letra? Cu... Cac... Cuão... Como é que fala? Com o número? Falava de time, né? Nem que seja todo mundo contra mim, mas é já. Mas tem que botar porrada no amigo, nego. Aí é só. Aí fica botando aquela putaria lá de... De jogar bombinha. Isso não é... Isso é chato pra caramba. Não tem como dar pancada. Eu vou comprar um personagem. Pera aí, galera. Me dá um minuto. Ó, eu vou comprar o Miniratinho Cachaceiro. Como é que entra aí, por favor? Eu já falei com o número que a galera vai te dar. Eu já falei com o número. É... Quanto que eu tenho de grana? Eu tenho... Como é que você faz pra comprar os personagens com ouro e não cobrir os pontos? Tô pulsando. Você vai em Home Custom Game. Em Home Custom Game. E aí, vamos, né? É o número da sala, né? Que você diz? Tira a porrada, então. Vai ser três contra dois. Eu e a Adra versus os três aí. Ó, é... Você já pegou o número aí? Sim. Sete e um. Três, três, oito. Três, três, oito. Aí, filho. Galera, então o nosso novo coleguinha aí, o tal de RageGaming LR, ele vai jogar com a gente. Coloca ele no outro time, né? Isso, boa, né? Se eu só falar um negócio ali com o Silvão em cima, eu vou continuar com vocês e já volto. Oi, Silvão. Oi. Quer participar do meu vídeo de Branhala, que eu tô jogando com os rapazes ali embaixo? Carinha. Só deixei o computador lá, lá na outra casa. Carinha mesmo. Você sabia que a voz que você falando comigo agora já tá aparecendo no vídeo? Meu Deus do céu, seu vagabundo. Mas é bom você aparecer pro pessoal te conhecer. Como é que você coloca minha voz no negócio? Não pode? Por quê? Vou ficar triste. Não tô feliz. Por que tô triste? Não tô feliz. Eu vou ficar com esse cê, nego. Vamos conversando aqui pro pessoal vir aqui no vídeo, o pessoal. Eu já perdi por causa de perdi concentração. Ô, nego. Para. Você tá estomando. Mas, Silvão, bem que você podia, como é que fala, ter pegado o seu computador, né, meu querido? Eu vou fazer o quê? Eu sabia que você ia jogar. Eu todo dia tô jogando. Tem quatro me focando aqui, Silvão. Se vai, vou ver. Eu tô quase. É isso, meu. Eu só tô com duas vidas. Tô com o gato. Vai, vai. É. Tô com o gato. Pronto, cheguei. Matei um de vocês aí, já fiquei feliz. Não acredito, Silvão, véi. Tá com saudade de você. Oi, Silvão. Eu também. Silvão. Pô, véi. Dei semana passada, bicho. Teve prova essa semana e eu não podia. Tinha que você... Eu vou matar vocês aí. Eu vou matar vocês. Eu tô rezando por cima de vocês. Valeu. Ô, Silvão. Tava rezando por você entrar no canal. Oi? Eu tava orando a Deus pedindo a Jesus Cristo pra você entrar na capa pra participar do vídeo. Eu também tive... Eu também tive... Véi, para. Eu nem tô mais jogando. Eu sou despectador. Toma. Eu também tive prova hoje. Muito obrigado. Então, galera, aqui o Nathan Games aqui quer te apresentar uma pessoa nova, pessoal, que é o Silvão, meu grande amigo Silvão. Ele tá aqui conversando com a gente, esqueceu o computador em algum lugar, não sabe aonde que é o local que esqueceu, mas tá aqui. O importante é que ele tá aqui, tá participando e ele é um bom amigo. Se ele tiver canal, o canal dele vai tá na descrição. Tem canal, Silvão? Tem canal. O que que cê recomenda pro pessoal aí? Será? Matar todo mundo. O minete é igual. Véi, a partida tava dois ao ratinho me matou duas vezes, eu mati o ratinho só uma vez. Véi, a partida tava dois ao ratinho me matou duas vezes, eu mati o ratinho só uma vez. Bom, Silvão. Ô, Silvão, é que eu não tô fazendo ao vivo, entendeu? Se eu tivesse fazendo ao vivo, eu com certeza te mandaria um link da live, coisa assim. Tô fazendo uma gameplay, gravando com a rapaziada na zoeira, na brincadeira, né? Tudo no respeito, claro, mas só vou postar amanhã esse vídeo, entendeu? É muito legal. Entendeu, Silvão? Uhuh. Nossa. Cuidado que tá se matando, né? Oi. Nem achei bem, velho. Eu tenho dúvida de filho. Estou seguindo... Ah, oi. A Jesus Cristo. Nosso caminho. É impossível. É impossível. É impossível. Também. Ai. Ai, ai. Gente, vocês não acreditam. Pela primeira vez na vida, o Silvio Santos e o Mini Ratinho estão participando de um vídeo comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou matar vocês dois. Agora eu vou jogar certo. Você tá violento. Ai, ai. Nossa. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Não, velho. Vida, vida. Vida, vida. Vida, vida. Vou te matar, nego. Isso é uma porrada. Ainda vou te matar sem arma, ó. Se liga. Agressão. Só queria agredir. Chegou o Donald. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu pensei que você ia sair do colégio e vir direto para o Discord, mas você não veio não, é Silbom. Só agora que você entra no Discord, né, meu querido? O que eu falei que eu ia te matar sem arma? Eu vou matar o mini ratinho, eu vou aniquilar o mini ratinho. Estou muito rico, rico para caralho. Olha a boca, a palavra eu não vi. Ai, desculpa, meu querido, estou muito rico, irmã. Muito rico, rico, muito rico. Esse negócio é esse aí, né, de acordar do hino. Ah, teu vado, teu vado não recebe mais fluência. Não recebe mais fluência. Não recebe mais fluência. Ele é muito legal, né? Não, 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 não vou me fuder. Eu consegui o microfone. Sim, você consegue entender, irmão? Não, 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 não vou me fuder nada. O que é, nego? Eu vou morrer, não, não. O que eu faço é isso? Não, não sei de barro, não abre, nego. Escolhe um personagem. Não, não compreende a minha história. Não compreende a minha história. Todo mundo é azul? Todo mundo é azul aqui, ô mini ratinho? Pode, vai, vai, vai. Dois contra um, vai, nego. Escolhe esse personagem aí, meu querido. Tá bom, vou escolher. Desculpa. Diga. Piga o marido. Vamos botar um bote. Vamos botar um bote. Não, bote não, meu. Tira o bote. Nem botei ainda, só perguntei. Eu vou um bote aí na minha fase preferida. Essa daqui. Ai, nego. Preciso. Não, não. Volto para cá, Zé,ro. Nao, nao, voltou para caísa de rrrrratón. Ai, nego sim, nego. Ai, nego sim, nego sim. Ai, nego sim, nego sim. Tô pulado com ele. Estou muito fruto. Rrrratón. Eu morri. Alguém me matou? Morri. Morre, pô. oi como é que é esse vídeo tá uma benção é o que que o outro falou ele tá me ajudando não isso me ajuda mais me ajuda mais só um bolinho de feijão de feijão meus amigos me chamam de negros de negros você parece com a voz do porteiro é síndico ai morri negou me ajuda por favor eu não vou te dar nem irei ajudar minha amiga mãe brada não é me ajudar a sair do jogo não silvio eu tenho mais duas vidas meu amigo você vai morrer morreu negou não tem mais vida não não sei eu prefiro comentar eu gosto muito de ratinho não quero competição aí para que pariu Olha o negócio, eu tô jogando, nego, fala, nego. Ai, caiu. Eu vou morrer, Silvio, eu vou morrer. Cuidado. Não vi. Não, não. Não sei se esqueceu como... Bugou aqui, deu um lag danado. Eu morri por causa de um lag absurdo. Meu Deus do céu. O que eu vi aqui não pode ser desvisto. Silvão, eu te mandei uma mensagem no PV. Olha lá. O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? O Silvio tá querendo um pão com manteiga. O que? Pão com manteiga. Tô com fome. Meu Deus do céu. Ô galera, quem puder aí me mandar um pão com manteiga e o lag também, eu agradeço. O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? Eu vi? A Steam do mini ratinho e o mini xinho vai tá no link da descrição. Dominando. Dominando. Esse jogo bugou, mini ratinho. O jogo bugou. Dominando. Cober sinking na fé aqui. Peraí, negociado? Se vocês bgrão, eu bicho. Os bocês taão bater um no outro também. Fala, moinho. Fala, moinho. Fala, moinho.